Encontrámos um espaço excelente para a instalação desta sede dos Sportingistas aqui no Conselho do Seixal, que é de facto aqui junto ao Marginal do Seixal, em frente aqui à nossa Bahia, e para além disso, de encontrarmos esse espaço, adquirímos-lo, entregámos-lo ao núcleo do Sporting e também endereçámos mais de 300 mil euros para a obra que neste momento está a decorrer. Estamos muito satisfeitos de poder ajudar a constituir mais esta associação para o nosso Conselho. Para além desta vertente associativa, tem também o conjunto já de atividades desportivas e culturais e de lazer. Neste núcleo do Sporting vamos ter um espaço especial, que é o Espaço Memória, ao Banco de Narciso Pereira. Ao Banco de Narciso Pereira foi um dos cinco violinos, foi um operário atleta do Sporting e da Seleção Nacional. O Seixal foi a sua casa, foi onde nasceu, foi onde cresceu, se fez homem, se fez jogador. Este núcleo vai também ter esse espaço e esse símbolo do nosso Conselho, que também desta forma homenageamos.